Olá, de repente você comprou aqui um HT Dual Band E quer usar ele aqui em VHF ou OHF, que o rádio permite usar aqui Ou tem o rádio móvel também, ou outros HTs Motorola, tem UD, AESO, tem tantas marcas boas, eu até esqueci de algumas aqui A Icon, principalmente Então essa é a nossa solução aqui, para aumentar a sua cobertura Porque as vezes você quer falar com a rádio base da sua região, aumentar a cobertura E o HT Incide HT para HT acaba ficando limitado Porque tem a sua altura, a altura do terreno, obstáculos no meio do caminho Nós criamos duas soluções aqui, que são antenas Dual Band Tem essa aqui do HT também, que é o da Nagoya, que é maior, ganha uma melhor Mas temos a nossa aqui, tem um desempenho superior Que é uma antena Dual Band, suporta 200 watts Ela vai com base de alumínio, um plano terra aqui E o cabo com conector a seu gosto aqui Nós adaptamos ele para vários tipos de HTs aqui E tem outra solução selada aqui, que é uma antena Dual Band também Suporta 200 watts, vai pronta para máximo de 3 quartos, ambos os casos Vai conector o HF aqui E o cabo aqui você usa qual você desejar Somos uma empresa aqui de engenharia, produto nacional, desenvolvido aqui na nossa engenharia E temos alguns equipamentos aqui também, nossa fabricação Cargas de RF, que vai de 50 watts até 500 watts Embaixo de vendemos com 50, 80, 100, 150, 250, 300 e 500 watts Aqui vai com conector aqui N Tem outra versão aqui, perfil menor Mas com os mesmos desempenhos Equipamento de teste para ferir aqui o desempenho da carga e das antenas Vatímetros E tem um ditado popular que é Casa de ferreiro e espeta de pau Aqui nós usamos procedimento ao contrário Aqui é casa de ferreiro e espeta de ferro também Usamos nossa própria carga para ferir equipamentos Medir potência de rádios aqui Tá bom? Temos a linha de divisores também Divisores nossos, aqueles nacionais, tá? Aqui o elemento de teste aqui O HT ficou ligado aqui no bolso E é isso aí gente, tá? Produto de alta qualidade, alto desempenho Ajudando as pessoas a se comunicarem melhor E bem, né? Muito obrigado por vir nossos vídeos aí Um abraço, tá? Gostou? Inscreva-se no nosso canal Tem sempre novidades aí, tá bom? E dá um like aí Se tiver alguma dúvida Deixe sua pergunta aqui embaixo Na medida do possível Nós iremos responder, tá bom gente? Um abração aí Até a próxima aí E vamos à luta aí Empresa de engenharia nacional Com mais de 5 anos de mercado, tá? Daqui a pouquinho a gente já está batendo 6 anos de mercado aí Só falta mais um mês aí Um abração aí Até a próxima aí Obrigado aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí